Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou a Dina Santos, muito prazer. E no vídeo de hoje a gente vai testar esse novo aplicativo. E pra fazer login a gente vai entrar com a nossa conta do Gmail e logo mais a gente volta com mais informações, beleza? Pacote de presente para novatos. Então a gente vai pegar, clicar aqui para coletar esse pacote de presente, tá? Então bora lá, clicar em coletar. Bom gente, eu vou seguir aqui com o aplicativo mesmo, não vou baixar a versão mais recente, tá? Então o que a gente vê aqui, ó? O tutorial para retirar, né? As moedas de ouro obtidas podem ser retiradas em dinheiro. Então a gente vai clicar aqui, né? E aqui a gente vê que tem um prazo aqui, ó, de menos de 24 horas, um pouco mais. E aqui a gente vê que tem para pagamento, né? Valor de 10 centavos e valor de 20 centavos pela PagBank, mas também paga por outras instituições, tá? E aqui tem valores maiores, né? De 30 reais até 500 reais para ser retirado, tá? Então a gente vai voltar aqui, ó, na primeira atividade. Vamos voltar aqui, enviar, obter tarefas agora, tá? Mas aqui tá falando tutorial para iniciante. Aí teria que baixar esse jogo aqui de tutorial para iniciante, é isso? Vamos aqui, a gente tá aprendendo junto, tá? Ganhe 10 por dia. Abra o link e assista o tutorial para iniciantes. Vamos abrir o link, vamos assistir esse tutorial aqui e bora obter retorno, beleza? Bom, gente, o que eu fiz aqui, né? Eu tirei uma captura que eu assisti aqui o vídeo, né? E vou enviar para eles a captura da tela, tá? Concluído com sucesso. Vamos ver, ó, a gente ganhou aqui, né? E a gente pode retirar. A gente ganhou 6 mil moedas, né? Pela primeira tarefa de ter assistido o vídeo lá, explicativo do YouTube, tá? Então a gente vem aqui, né? Vamos clicar aqui para sacar esse valor de 10 centavos da primeira tarefa concluída, tá? E o pagamento é através da PagBank. Então bora lá. Bom, pessoal, já estou aqui na conta da PagBank, né? Ó, dia 15 do 16... Dia 15 do 6, 10 centavos a 17,31, tá? Então o dinheiro acabou de cair, realmente. Eu fiz lá a transação e já caí. Sabe que esses valores pequenos, né? De 10, 20, 50, 1 real, sempre acaba vindo pagando, né? A gente tem interesse em pegar esses valores um pouco maiores, né? De 30, 50, eu falo, né? Não de 100, 500, que eu já acho mais improvável. Mais de 30, 50 reais talvez seja mais possível, né? Então a gente volta aqui para a primeira página, né? E a gente vê, ó, que para concluir as tarefas, né? É bem simples, tá? Então a gente tem essa tarefa aqui, ó, para estar jogando. Aí tem essa quantidade de moedas, né? Tem várias opções aqui, ó. Tem a opção de baixar outros jogos para você coletar moedas, tá? Então tem bastante coisa. Aí aqui, ó. Aí aqui, ó, nas atividades... Calma aí, eu vou mudar aqui para as atividades, tá? Você consegue estar fazendo o check-in, tá? Então, ó, você vê aqui, ó. Vou fazer o check-in agora junto com vocês e vou ganhar... Vou assistir o anúncio. Tá dando algum errozinho aqui e por isso que eu não estou conseguindo. Bom, a gente vai continuar tentando aqui, né? Pode ser algum bug aqui do aplicativo, né? Ó, você vê aqui os meus ganhos, né? Que os meus ganhos só foi ver o tutorial, né? O pacote de recém-chegado, né? E eu consegui fazer uma retirada. E você vê aqui o meu histórico de retirada, né? 10 centavos no qual o aplicativo já pagou, tá? Lá no tutorial eu estava falando a opção de indicar amigos. Mas por enquanto deve estar com algum bug aqui nesse aplicativo, tá? Apesar de estar pagando, mas está dando algum bug. E eu não estou conseguindo agora ver essa opção, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o vídeo 2, né? Vou continuar testando aqui e ver se eu consigo aumentar a pontuação. E fazer o vídeo 2, tá? Se gostou do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo para o amigo que você sabe que gosta desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.